Olá, esses são alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. A polícia prendeu o suspeito de matar Josiane Villanova no começo do mês em Balneário Camboriú. Josi foi estrangulado em um terreno baldio na Marginal Leste. O suspeito, de 28 anos, foi preso nesta terça-feira. No local, a polícia encontrou roupas que ele usava. O crime foi filmado por câmeras de segurança. A área de Mata Atlântica, no Parque Ambiental da Costeira de Zimbros, foi atingida por incêndio na noite desta terça-feira, em Bombinhas. Os bombeiros tiveram certa dificuldade para acessar o local, mas conseguiram controlar o fogo após três horas e meia. O prefeito da cidade, Paulinho Dalago, se manifestou pelas redes sociais dizendo que o incêndio foi criminoso e será investigado a partir de hoje. Um Kia Soul pegou fogo na ponte da BR-101, em Itajaí, na manhã desta quarta-feira. Os bombeiros precisaram utilizar 500 litros de uma mistura de água com componentes químicos para combater as chamas. Filas quilométricas se formaram no local, mas ninguém se feriu. Confira esses e outros destaques no nosso portal, diarinho.com.br.